Música Fala galera aqui quem está falando com vocês João começando mais um vídeo E hoje eu estou aqui trazendo aquele vídeo Lá de divulgação, especial divulga Entendeu? Vou te chamar esse vídeo Desse jeito, então vamos já começar com esse carinha Aqui ó, ele deve ser inscrito No canal aí ó Não sei se ele está em todas as lives, mas o canal Dele é esse ó O canal dele é bem foda Esse aqui é bem foda também, ele é igual a do Dava Jones Quem gosta de ir até aí Cola lá no canal dele ó, curte a minha Cibrizola, cola aí no canal dele Agora vamos lá para o outro, quero que esse vídeo Aqui chegue bem rápido para dar tempo De Divulgar todo mundo Agora vamos para o meu amigo Brian O canal dele é esse daqui também Ele faz vídeo de Clash Royale Quem gosta de Clash Royale mano Eu indico esse canal aqui para você mano Por causa que o canal dele é foda Olha isso daqui ó Vamos lá no canal dele Agora outra pessoa que divulga aqui também Tem muita gente mano Aí ó, se inscrevam no canal dele Ele faz vídeo de PS aqui no canal dele ó Deve ser bem foda mesmo Está vendo? Se inscrevam lá no canal dele Ele só tem 5 inscritos, vamos dar uma ajuda Agora vamos vir para esse daqui ó Esse daqui Isaac, ele estava pedindo faz tempo Para ser divulgado E ele é inscrito fiel Minha mãe do canal Gente, quem quiser está dando uma força aí Para ele, só tem 9 inscritos mano Ele deve fazer uns vídeos bem top Agora vamos para o outro canal Vamos ver Esse cara aqui ó Me chamou até no Twitter Para estar divulgando o canal dele Quem quiser se inscrever no canal dele Mano, pode se inscrever Ele curte o Maikai Da Massaclan Pode ir para aquele Curte aí ó Só vídeo de GTA Sanders no PC Modificado Quem quiser colar no canal dele Colar lá É, ajuda a Anticratos também ó Pediu para ser divulgado Faz vídeo de Minecraft Lógico, pela skin dele 11 inscritos Quem puder está dando uma ajuda aí para ele ó Colem aí ó Faz vídeo de Caralho, buguei De Minecraft Vamos ver não Esse daqui não Divulgar outro aqui também ó Esse daqui eu nunca Acho que eu nunca Conversei com ele no chat Eu acho Perdão se eu estou errando Mas Esse deve ser inscrito no canal Já vi uns comentários seus aqui Ele faz Coisa de intro Quem quiser uma intro aí ó Coloca lá no canal dele Vamos lá para a outra agora É Traz Vamos ver Estou procurando divulga Like e divulga aqui ó 6 inscritos só galera Vamos dar uma força aí também para ele Ele já faz vídeo De que que ele faz vídeo Ele faz live também pelo jeito ó Ele faz alguns vídeos bem top também De PS PSPP Já tem vídeo também aqui desse PSPP no canal E faz live também pelo jeito no canal dele Colem aí no canal do Vinícius também Vamos ver outra aqui Divulga Outro divulga aqui também Mil inscritos galera Ó Quem puder estar dando uma força aí para ele Faz vídeo de Clash Coiali Pelo jeito Olha lá ó Quem puder estar dando uma força aí para ele Pelo jeito ele pegou minha intro de 700 inscritos Mas não ligo não Olha lá ó Quem puder estar dando uma força aí para ele Colem aí também Faz vídeo de Clash Coiali Vamos ver esse cara aqui também Ele faz vídeo de bike ele falou para mim Mas eu só estou vendo Clash Coiali aqui Olha lá Vídeo de bike também ele faz Vídeo de Clash Coiali 17 inscritos Vamos dar uma força aí para ele Vamos ver outra pessoa aqui Divulga aí Ele também pediu para ser divulgado Aí ó Eu não sei do que que ele faz vídeo mano 30 inscritos Vídeo de Minecraft também mano Que puder estar dando uma força aí E é Bruno Gamer mano Ele foi o segundo a ser ganhado pela Cartoon lá Lembra daquela cartoon Que eu fiz o sorteio aqui no canal Então ele ficou em segundo Agora vamos para o outro Estou fazendo esse vídeo bem rápido aqui mesmo mano Por causa que tem 80 e 85 Divulgações aqui para eu fazer Entendeu? Então é bem foda O canal do Bruno Droid aí também ó Bem foda Não tem nenhum vídeo Esse canal não tem nenhum vídeo Então não sei porque ele pediu para ser divulgado Mas quem puder estar se inscrevendo aí no canal dele 28 inscritos Agora bora lá para o outro Vamos pegar o Esse cara aqui já até me divulgou no canal dele galera Se eu puder estar achando aqui ó Mas eu acho que eu não vou achar Mas esse cara aqui é foda Se inscreve no canal dele É inscrito Parceiro mesmo aqui do canal Quer ver? Eu acho que foi nesse vídeo aqui que ele me divulgou Vamos estar pegando aqui Quer ver? Nesse vídeo aqui ele me divulgou Parabéns para você mano Você é foda aqui do canal Nossa mano Quer ver que eu não vou conseguir pegar o bagulho aqui do cara Quando ele fez a divulgação minha Então galera Vai lá ó Aí agora bora para o outro canal Mano esse cara é foda pra caralho Ele me divulgou no canal dele mano Agora vamos pegar o outro aqui Outro canal Para ser divulgado Como eu falei ó galera Tem 85 divulgações Para me fazer tá ligado? Divulga Esse cara aqui também pediu para ser divulgado Olha lá Ele faz o GPS de Minecraft aqui no canal dele Quem puder estar dando uma força aí para ele Só tem 9 inscritos Vamos pegar o outro aqui agora Rapidão Rapidão Vamos lá Jogo rápido Aí ó Quem puder estar ajudando esse cara aqui também Pelo jeito ele faz vídeo de Minecraft FPS de Minecraft Pelo jeito É 37 inscritos Quem puder estar dando uma ajuda aí para ele O canal dele é o que? Kawan Craft Quem puder estar dando uma força aí para o Kawan Olha aí no canal dele Vamos pegar o outro aqui agora Vamos ver Vamos ver Divulga aqui ó Vamos ver sobre o que é o canal de semana Eu nunca troquei ideia com Ah não Quem puder estar dando uma força aí para ele Mano Ele faz uns mods aí Pau Pelo jeito De XT 660 Quem puder estar dando uma força aí para ele Faz cada mod louco Pelo jeito ele gama essa moto né mano Faz o GTA Sanders também Vamos pegar o outro aqui mano Que não pode demorar muito E esse cara aqui é foda mano Quem puder estar dando uma força aí para ele Ele já fez até um vídeo como jogar multiplayer No GTA Sanders Ó quem puder estar dando uma força aí para ele Eu agradeço mano Esse cara aqui é inscrito mesmo no canal Faz vídeo de Minecraft também ó Esse cara aqui é foda Parceiro aqui do canal Vamos vir pegar outro aqui Me divulga Tamo junto Vamos pegar Ó o vídeo de Clash Royale FPS GTA Sanders também Quem puder estar dando uma força aí para ele Só 43 inscritos Quem puder estar dando uma força aí para o cara mano Cheguei aqui no canal dele Do Bruno Games Agora vamos pegar outro aqui Vai ter live hoje Vai Vai ter live hoje mano Divulga aqui outro canal Faz vídeo de Minecraft aqui também galera Quem curte Minecraft E se inscreve no canal de todos esses manos que eu estou falando Os caras devem ser foda Tá vendo Vídeo de Clash Clash normal também Clash of Clans Vídeo de Plantas vs Zumbi Cola aí no canal dele galera Vamos pegar outro aqui Que eu não posso estar muito embaçando Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo Ah esse cara aqui também é parceiro aqui do canal mano Mas pelo jeito ele não tem Esse canal não tem nenhum conteúdo Eu não sei porque ele não faz vídeo Mas esse cara aqui é parceiro também do canal Inscrevam aí no canal dele Se vocês puderem Vamos pegar E esse cara aqui também entrou esses dias Já está dando uma força tremenda aqui para o canal galera Quem puder está dando uma força Ele fala que ele me divulgou aqui no canal dele Mas eu não vejo nada Tipo assim Em nenhum vídeo dele ele falando no meu canal Eu até agora não vi nada Mas quem puder está dando uma força aí para ele Nem preciso falar sobre o canal dele Que todo mundo já sabe que é Minecraft Que deu para ver ali Agora vamos lá ver Vamos pegar outro aqui Esse cara aqui pediu para ser divulgado? Acho que não né Não Foi esse cara aqui que deu a ideia desse vídeo aqui Que eu cliquei viu Esse cara aqui ó Que está com a foto do pai de família E ele que deu a ideia Desse jogo aí que eu fiz Ontem Vamos pegar outro Pronto Acho que foi isso galera Foi esse Todo mundo Vamos estar divulgando esse Wesley aqui também Vamos ver Faz vídeo de Olha o golzão mano Que ele fez Mano Quem puder está se inscrevendo no canal do Wesley Mano Colem aí Olha o mod que ele pôs galera ali ó Do gol Meu Deus do céu Vou ver como abaixa esse gol aí Depois no seu canal hein Wesley Gamer mano Tamo junto aí Valeu Você é o nosso inscrito aí mano Aí galera Acho que foi isso Acho que eu divulguei todo mundo Se eu esqueci de alguém Coloca aí nos comentários aí Desse vídeo aqui Mas acho que eu não esqueci de ninguém ó Me divulga aqui ó Esqueci de um aqui ó Quem puder está se inscrevendo no canal dele aqui também ó 42 inscritos Ele eu acho que ele nunca trocou ideia comigo também Esse cara tio Tio alguma coisa ali Eu nunca troquei ideia com ele nas lives Mas ele deve ser inscrito aí Não sei Quem puder está dando uma força aí pra ele Agradeço também Vamos pra outro canal aqui Me ajuda por favor Acho que eu também esqueci do Lucas Vamos ver Faz vídeo de Chaves mano Vamos ver aqui nos vídeos dele Lucas Gamer mano Pelo jeito ele faz tutoriais Deve ser isso Ó faz uns vídeos de jogos diferentes aí ó Gangstar Vegas aí ó Foda pra caralho esse jogo Vídeo de Minecraft Quem puder está dando uma ajuda aí Vamos ver Acho que é só galera Acho que eu divulguei todo mundo Nenhum vídeo só Todo mundo que pediu eu divulguei Eu falei pra todo mundo Que quer ser divulgado mano Coloca divulga e divulga Eu acho que eu divulguei todo mundo ó Que tava escrito divulga Então galera O vídeo foi esse Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Não deixem se inscrever Se vocês querem mais vídeos Como esse aqui Eu divulgando todo mundo Coloquem aí nos comentários E valeu E a nós Vou ficando por aqui E falou Tchau Tchau